Então galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal, aqui ó, junto com Linhares da Pesca Eu mesmo, eu mesmo, tá eu e o Gustavo tá ali, pegou uns camarão pra nós dele Galera, hoje nós vamos vir cá pegar aqui umas carababonas aqui, escolher umas 3, 4 carababonas aqui Pra gente levar lá pro lago gigante lá que eu fiz aí, mas os meninos aí, eu, Tião, Gustavo, fizemos aí, beleza? O Raio falou que tem uma carababona bonita aqui, ele tava jogando ração e eu vi até umas lindas, cara Vou ver se eu capturo umas 2, 3 aí pra poder, já diminuiu, viu? Era 3, 4, agora é 2, 3, daqui a pouco é É o maior que diminui mais Beleza, gente? Vai acompanhando aí, vamos soltar no lago lá pra deixar bem top pra vocês Vamos fazer as capturas aí das carababonas aí Até que fim pegou, hein? Nossa, bitela mesmo, Raio Que isso? A traíra mostra, tá? Uma traíra? Meu Deus do céu Nossa senhora! Caraca, velho Tira daí Senão ela vai comer seus peixes tudo Tira fora Cadê o passaguá? Não tem não Ai, meu Deus do céu Então Calma aí Caraca, Raio Por isso que não tava pegando Ser duido Olha o tamanho dessa traíra Por que... Brutona, hein? Se deixar aí dentro, ela vai comer seus peixes tudo, velho Não, mas tem traíra já nativa aqui Ah, tem? Ah, então tá bom Caraca Aqui nunca secou, não Opa Deixa aí, não tem problema não Segurei Meu Deus do céu Sempre quis criar uma traíra assim? Bota no balde Pega o balde ali Sempre quis criar uma traíra O que que houve? O meu sonho é que é a traíra dessa Bicho Agora vai sair vídeo Não leva o caramba bom não, mas leva uma traíra gigante Tá louvado, ó Vou comer ela Se você não levar Você é doido, rapaz? Comer um negócio desse? Coloca o meu zão aqui Nem vou te falar isso que é isso na sua mão não, tá? Depois você ter apertado o bicho Não, saiu sozinho Rapaz Ah, não queria olhar de ladinho Deixa eu olhar de ladinho aqui Galera Olha o tamanho dessa traíra aqui Isso é doido, velho Que traíra monstro Eu perdi essa traíra uma vez no mesmo lugar aqui, ó Foi ela? Aí você soltou aqui? Não, acho que ela cresceu aqui já Cresceu aqui? É a segunda vez que você pega ela? Eu perdi ela depois e agora eu peguei Caraca, top mesmo, hein? Rapaz, que monstro, velho Você demorou pegar, mas quando pegou, pegou um monstro Eu nunca falei Você é louco Vamos ver se a gente pega agora, né? Rapaz, gente, que trairão retado aí, hein? Deve ser por isso que nós não pegamos nem uma carababona até agora Tava rodando por aqui, ó E tava espantando as carababonas tudo Agora acho que nós pegamos as carababonas pra levar aí Vou levar ela Pro lago, é muito lindo Eu quero admirar ela lá no lago, lá Beleza, gente? Vai acompanhando aí Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos uma carababona hoje ainda pra levar pro lago Tem mais alguns peixes lá da geladeira que eu vou soltar no lago E aproveitar e soltar esse monstro aí também Vai soltar a mão de uma só que eu peguei a traída Cadê? Ah, não acredito Não sei como, não perdeu, cara E pegou por fora da boca ainda Por fora da boca aí é... Foi por fora É sério, arrem de mim, velho Ei, imagina Deu na boca, fora da boca Não, beirando assim, ó Naquela boca o camarote que eu puxei A traída tá aqui, a traída tá aqui Tá pegando aqui, ó Fora da boca Isso é bom, velho Arrem de mim, é o cara Vai virar meme agora, hein? Peguei ela fora da boca, hein? Foi fora da boca mesmo, cara Peguei O que é isso? Ah, não acredito Olha que eu peguei Douradinho Douradinho Bicho tão cruel já, hein Ai, meu Não mordeu meu dedo? Douradinho, rapaz Aí Douradinho, galera Já tá barrando, não? Tá vermelho o rabo Pode ser, né? Pode ser também barrando também, galera Show, hein? Nós estamos atrás das carapabonas Vamos ver Agora vem Agora vem O trem Quase que vem só a cabeça Esse cara grande, pô Caraca, não Esse aqui é bonito Dourado Rapaz, só vai pegar dourado aqui hoje Pelo jeito, hein? Esse cara grande, velho Vou dar uma cacetada Aí, galera Douradinho Hoje Quase veio Sua cabeça E o filé ficou dentro da água É isso, vai vir só a alçada do dente Assim, ó Cadê? Deixa eu ver É o 3 pinta? Beleza Que escapulho Cadê o bicho? Cadê o bichinho? Que piau é esse aqui, Raí? Parece uma cicatriz do radeiro, que é isso? Uhum É mesmo, hein? Só que cicatrizona, hein? É, deve ser o 3 pinta, 2 pinta Então Piauçu Piauçu Leveu uma dentada aí Cadê? Olha Caraca, tilápia? Tilápia, velho Caraca, tilápia, eu falei Só tem umas 100 tilápias dessa manhã Sério? Eu peguei, a primeira tilápia que eu peguei foi grandinha até Tilápia, cara, olha Rapaz, tá difícil de se escarar, hein? Tá Ela escutou Você ligando pra mim como é que tem que pescar? Ela escutou, né? Tá crescendo as tilápias, hein? E outra, é rendalho, cara Não é comum, não É, cresce bem É rendalho, não é? Ou não? Eu acho que é rendalho essa aqui Olha que gostoso Ai, garota Dá aí uma Camarão Uma camarão Aí, galera Conseguimos ainda pegar uma carazinha babona ainda, ó Olha que coisa linda Podia botar dentro do pulsar e botar dentro da Aqui dentro, atrás vai engolir ela Deixa eu pegar uma baboninha também Cadê o seu pulsar? Tá liberado? Tá Eu peguei uma carababona E o Raí pegou a trairona, olha só Carababona linda, véi Eu vou ver se eu capturo mais Não conseguimos capturar Umas três, igual eu tava querendo E a trairona tá aí, ó Olha só que coisa bruta Tô até com medo de eu pular Olha só que mustra, cara Cê é louco Rapaz, dá um quilo, não dá, Raí? Rapaz Beirando Top, galera Bora pro lago lá Vou deixar o link do canal do Raí aqui na descrição do vídeo Vai lá aí Aqui embaixo, aqui, ó Vai lá aí, como é que é que fala, hein? Se inscreva e deixa seu like nos meus vídeos Acompanha nós que eu vou comer um pouquinho aqui É seca ainda Bora, Gustavo Não, pô Vamos ficar aqui Então, galera Chegamos aqui Fizemos aquela pescarela lá no ralago Raí Olha só o tamanho da bruta Olha só que traída, monstra Vamos soltar no lago Eu quero ver Ela atacando os peixes, cara Olha os dentes disso, gente Olha Meu Deus do céu É grande E a carababona aqui Vamos soltar a carababona aqui Ui Mais perigosa que a traída Soltar a carababona logo Braba Deixa eu pegar a traída Tô com medo dela me morder aqui Olha só Olha só que merda Vamos botar ela aqui no rap Aqui pra minutinho Olha Um palmo Dois palmos, velho Bota o dedo na boca Ah, não, é do rabo Daqui a do rabo Um palmo Dois palmos Dá mais de 30 centímetros O meu tem 20 45 centímetros mais ou menos Essa traída, galera 45 centímetros Olha Se você... Uma mão não fecha Vai, garota Ó, tá indo, hein Tá indo Vai, garota Nossa senhora Olha só, gente Que coisa linda que fica dentro da água É grande demais Você é doido Ah, nossa, carababona Consegui me pegar só uma, galera Tava com o objetivo de pegar mais carababona Mas aconteceu de pegar a trairona aí Pescaria é sempre imprevisto, né, gente Olha Olha que coisa linda, gente Uma carababona Muito linda mesmo, né Olha Rapaz, você é doido Olha o tamanho da traída, galera Olha Ela destaca no laguinho, gente Olha só Que coisa mais linda Olha só como que ela destaca aí dentro Destaca um vídeo, né Que lago perfeito que vai ficar aqui Que eu vou tentar fazer pra nós Ixi, os dançam doido Ah, é Tem uns peixes ali dentro, galera Eu vou tirar agora Pra poder mostrar pra vocês aí, soltando Ó Ó Tá bocado Será que ela vai atacar, minha carababona? Ah, eu não acredito, não Ah, não Ela formou amizade Quer a barriga dela esvaziar Vamos pegar os outros peixes, né, Gustavo Até formar Soltar logo o cascudo, logo Botar umas pedras pra ele ficar Desgarrado, olha Eh, caramba Tem outra ali, tá, galera Bruto assim também Olha só que coisa mais linda Olha Os cambutes Os cambutes Os grumatãs Os piabas agora, galera Olha só Soltar as bichonas Caramba Olha Mais grumatãs Tem uma bruta aqui dentro Aqui, ó Grumatã Rapaz, sou louco pra ver essas grumatãs crescer aí dentro Vou trazer mais, cara Essa aqui é a tilápia Tilápia comum mesmo, galera Olha só Tilápia comum mesmo, essa aqui Galera Tartaruguinha Então eu vou deixar aqui Senão os peixes vão deixar na ela Tá muito pequenininha ainda Olha só que patinha Deve ser uma mordida dela Deve doer pra caramba, hein Olha o rabinho Tá novinha, hein Tá neném ainda Meu pai vai colocar no aquário, né, pai? Meu pai vai colocar no aquário E nós vamos terminar de liberar os peixes aí É isso aí, galera Os peixes tá aí Beleza? Queria fazer umas imagens sub-mercas pra vocês Mas agora eu vou partir pra outra aventura aí E se eu botar aqui Ela vai ficar cheia de bolinha na câmera aí E vai ficar ruim pra poder gravar, gente Da próxima Eu faço as imagens sub-mercas pra você aí Top aí, ó Beleza, gente? Link do canal do Tião na descrição aí, ó Tião da pesca tá aí, né? Vai lá dar uma força, uma moral Ele lá e se inscreve no canal dele Pra ele bater regrinha aí logo aí, ó Isso aí, galera Vai lá dar uma força pro Tião da pesca lá Que eu acho que ele merece Merece sim Que ele é muito boa pra caramba Show de bola, galera Espero que dê um gostado do vídeo aí Se inscreve no canal Deixe seu like Canal do Tião na descrição do vídeo aí E fique com Deus Até o próximo vídeo aí Fui! Próximo agora Vamos fazer mais aventura aí Pra poder captura de peixe aí Pro lago gigante Beleza? Fui! Fui!